Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Chegamos à noite deste sábado E encerramos esta semana debaixo da graça de Deus E queremos rezar com o salmista Eu, tranquilo, vou deitar-me E na paz logo adormeço Pois só vós, ó Senhor Deus, dá segurança à minha vida Que esta frase do Salmo 4, versículo 9 Seja uma certeza à nossa vida Que possamos dormir na paz do Senhor E acordarmos amanhã na segurança da vida Para celebrarmos o dia da ressurreição Iniciemos em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Anjo da guarda, minha doce companhia Não me desampare nem de noite nem de dia Até que me entregues nos braços da Virgem Maria Sob a proteção de nosso anjo da guarda Ao encerrar os trabalhos deste dia e desta semana Ouçamos a palavra de Deus Leitura da Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos de 11 a 14 Todo sacerdote se apresenta diariamente para realizar o culto Oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios Incapazes de remover os pecados Cristo, ao contrário, depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados Sentou-se para sempre à direita de Deus Desde então, espera até que seus inimigos sejam postos como estrado sob seus pés Com efeito, por esta única oblação Levou à perfeição definitiva os que são por ele santificados Palavra do Senhor Graças a Deus O autor da Carta aos Hebreus inicia este pequeno trecho Recordando que os sacerdotes no Antigo Testamento Ofereciam sacrifícios que eram incapazes de remover os pecados E estes sacrifícios estão pautados mais em realidades exteriores Porém, agora com Jesus Que ofereceu o único e eterno sacrifício Para nos perdoar de nossos pecados e nos levar à salvação Nós temos um sacrifício que começa no coração Nós, hoje, devemos com reta intenção Decidir por deixar que a graça de Deus nos leve ao caminho da salvação Eu preciso decidir por Cristo E esta decisão não é apenas exterior Mas ela deve iniciar no mais profundo de nosso interior No Antigo Testamento, os sacrifícios eram exteriores Agora, o Cristo no alto da cruz Sim, ofereceu um sacrifício exterior Mas que também é manifestação de um interior que se doou por inteiro a nós Cristo nos amou de coração E por isso nós mergulhamos no coração de Jesus E queremos manter a reta intenção de dizer Sim, Senhor, eu quero a salvação em minha vida E por isso, sim, vou viver no meu exterior Tudo aquilo que professo na fé que carrego em meu interior Que Deus assim nos ajude pela ação do Espírito Santo Lhe faço um convite Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do Youtube Chamado Padre Alex Nogueira E ali também poder rezar conosco As diversas orações que estão disponíveis todos os dias Vamos agora fazer o nosso exame de consciência Disse Jesus Sede perfeitos Como o vosso Pai Celeste é perfeito Neste dia Trouxe reta intenção Ou tive más intenções para com o próximo Quais pecados cometi hoje E que agora peço perdão E vos, Senhor Virgem Maria Dá-nos a benção também Neste sábado Unidos na alegria que vem de Jesus E inspirados na promessa de Nossa Senhora A Santa Matilde Rezemos as três Avemarias Pedindo a perseverança final Até o último dia de nossas vidas E que Maria, nossa Mãe Nos livre de cair em pecado mortal Pelo poder Que o Pai Eterno te concedeu Ó Maria Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Pela sabedoria Que Deus Filho Te concedeu Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Pelo amor Que o Espírito Santo Te concedeu Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Por vossa conceição imaculada Ó Maria Purificai nosso corpo E santificai nossa alma Oremos Ó Deus Ó Deus Que iluminais a noite E fazeis brilhar a luz Depois das trevas Concedei-nos passar esta noite Livres do tentador E ao raiar um novo dia Dar-vos graças Em vossa presença Isto Vos pedimos por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor Jesus Cristo Esteja contigo Para te proteger Esteja à tua frente Para te conduzir E atrás de ti Para te guardar Olhe por ti Te conserve E te abençoe Nesta noite Amém E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Desça sobre vós E permaneça para sempre Amém Com Deus me deito Com Deus me levanto Com a graça divina Do Espírito Santo Abençoada a noite A você E sua família Boa noite Meu Jesus Quero agora Despedir-me Boa noite Meu Jesus Amém You Amém Legenda Adriana Zanotto